Se preparem que agora vai ser uma guerra colossal entre a minha empresa e os responsáveis pela trataria Eu vou prender todos vocês Aé Lucão! Boa noite, Luqueira! Vamos fazer uma live 24 horas, sabe o que sem parar? Pega nóis então porra! Pega nóis daquilo esquerda! Quem quiser! Na minha mão é 5! Na mão dele é 100! Na minha mãe! Hoje eu fico com a outra pensando em você! Quero bem Quero bem Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você Quero bem Quero bem